Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi na raça, o Corinthians empatou com o Santo André, mas não conseguiu espantar a crise. Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pelo menos não perdeu, dá pra colocar dessa forma, o jogo foi muito atrapalhado pela chuva, a gente já vai falar sobre isso. Antes, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, é um aplicativo que eu uso pra me manter informado sobre tudo o que tá acontecendo no mundo do futebol. Tem aba de notícias, aba de transferências, tem vídeos incríveis sobre o futebol mundial e se você ativar notificações do seu time no coração, você recebe tudo em tempo real, olha que legal! E se você tem sistema Android ou iOS, não importa, porque serve pra qualquer celular. Então, se liga, eu vou deixar o link aqui na descrição, você baixa gratuitamente e seja mais um da comunidade do OneFootball. Que sufoco! Foi por pouco que o Corinthians não perde mais uma, mas a consequência disso é só quatro jogos sem conseguir vencer. Muita coisa, né? Ainda somando com a eliminação na Libertadores, é natural que haja muita cobrança e muita pressão sobre o técnico Tiago Nunes, sobre a diretoria, sobre os jogadores, sobre todo mundo. O jogo já começa com um protesto pacífico, é verdade, lá no CT Joaquim Grava, com as organizadas reunidas lá, fazendo cânticos contra a diretoria, contra o técnico, contra alguns jogadores. E aí o time vai pra encarar o Santo André, que é o time de melhor campanha no estadual. E com todo o respeito ao Santo André, que tem feito realmente números expressivos com relação à pontuação, porque no restante, é meio inexplicável o Santo André ter a melhor campanha. Ele é o time com menos posse de bola, é o time que menos finaliza, ou seja, uma eficiência absurda, porque realmente ele não fica com a bola, mas nas poucas chances que tem, acaba aproveitando. Tem o Ronaldo aí com cinco gols no campeonato, tem o Fernando Henrique, que é destaque em quase todos os jogos, pra alguns ele falhou nesse gol do Bocelli e tal, mas enfim, é um cara que... Eu tava em Santo André no jogo contra o Bragantino, ele pegou tudo, até pênalti. Então o Santo André joga um estilo de futebol meio kamikaze, meio arriscado. Muito parecido com o Corinthians de 2017 do Fábio Carini, né? O chamado jogar por uma bola. É dessa forma que o Santo André vai conquistando os seus pontinhos nesse campeonato. E o jogo de hoje foi muito isso, né? O Corinthians, naturalmente, pelo estilo do Thiago, seria o proponente, que foi o que aconteceu. E aí, numa chance, o Santo André foi lá numa bola parada, com o Ronaldo, acabou marcando o seu gol. E depois, só deu o Corinthians, né? Depois o Walter não fez mais nenhuma defesa, não teve mais nenhuma finalização com perigo, não teve mais nada. O Santo André fez o seu gol e quase saiu com os três pontos através desse gol. Só que o jogo teve uma série de circunstâncias que a gente precisa falar. Bom, a chuva não colaborou. Não colaborou com o estádio, e aí eu não sei como funciona a questão da drenagem, né? Mas ela não funcionou. É óbvio que a chuva que caiu, ela foi... E talvez tenha... Seja essa a explicação. Aí eu tô até me precipitando pra fazer uma leitura superficial. A chuva que caiu, ela foi muito forte. Só que ela atrapalhou demais o gramado e o andamento do jogo. Na medida que você tem a bola no chão, como é o caso desse Corinthians do Thiago, o jogo acabou pro Corinthians ali. Não tinha mais como conseguir jogar. E o Santo André consegue o seu gol justamente nesse momento, né? Um pouco antes dessa chuva torrencial, e o Corinthians não consegue mais jogar. E aí começa a ficar um jogo mais aéreo do que terrestre. E aí premiando os seus zagueiros lá, especialmente o Luizão, que foi consagrado, né? Tirou quase todas as bolas que eram alçadas pra grande área. E aí jogadores técnicos que precisam fazer a condução de bola, eles não conseguem jogar. Como é o caso do Luan, como é o caso do Pedrinho, como é o caso do Dioli Gonçalves. Não dá. Isso sem falar nos laterais, né? Que precisam chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento. Não tem como. Bom, realmente o jogo do Corinthians aqui, a gente precisa fazer essa ressalva. Por toda a crítica que você, torcedor, tenha a esse momento pelos resultados, e essa crítica é justa, é justificada, porque um time como o Corinthians não pode ficar tanto tempo sem ganhar, muito mal, com aproveitamento baixíssimo no Paulistão, eliminado da pré-libertadores. Realmente a situação é muito ruim em termos de números. Agora hoje, vamos lá, eu fui um dos grandes críticos do jogo contra o Agua Santa. Acho que o time não entrou em campo. Erros individuais terríveis, falta de entrega, não foi o que eu vi hoje. Hoje eu vi um time ralando a bunda no chão, como a gente fala. Eu vi jogadores buscando o jogo, tentando, se esforçando, dando carrinho. O Fagner até exagerou um pouco na entrega, né? E correu o risco de ser expulso. O Fagner, ele tem uma... Eu não vou citar maldade, porque eu acho que é um termo muito subjetivo. Aí fica pra você, torcedor. Eu acho que o Fagner, ele exagera muito em algumas disputas. E hoje, com o gramado desse tipo, você corre muito risco de lesionar o seu adversário. Quando ele dá aquele carrinho, ele corria o risco de ser expulso. Não foi por detalhe. E nessa bola parada, sai o gol do Santo André. Então, pra você ver aí como prejudicou o Corinthians, ele poderia ter prejudicado mais, porque o Corinthians poderia ter ficado com o jogador a menos. Mas, enfim... Depois disso, o Thiago, na volta do intervalo, ele tenta... Ele tenta mexer. Ele tenta... Ele entende, né? Que a bola não vai ficar muito no chão. E aí ele coloca dois centro-avantes. Ele começou sem o Bocelli, sem o Mauro Bocelli, na tentativa de fixar o Wagner Love e colocar o Pedrinho, que todo mundo tava pedindo. Só que aí ele deixa no banco o artilheiro do time. Eu não entendi muito bem. Mas tudo bem. Vamos lá. Diante disso, o Pedrinho não conseguiu fazer o seu jogo conforme as condições do gramado. Aí ele coloca dois centro-avantes. Faz muito mais sentido naquele contexto também, porque a bola ficaria muito mais no jogo aéreo pra esses dois centro-avantes, pivôs, né? Fazer a disputa lá no alto e poder brigar por alguma segunda bola. E o Corinthians criou oportunidades. Realmente teve muitas chances, só que com muita dificuldade, né? O jogo truncado, a bola bate na canela. Realmente dificulta demais o jeito que tava o gramado. Depois ele coloca o Janderson, coloca o Everaldo, tira um volante. O Thiago fez tudo pra ganhar o jogo, gente. Essa análise a gente tem que fazer. Eu entendo a revolta do torcedor com relação ao resultado, mas eu preciso analisar as circunstâncias dele. E eu preciso aqui fazer a análise fria do que os jogadores e o técnico tentaram fazer. Senão a gente vai ficar só no resultado. E eu sei que vocês aí, podem me corrigir se eu tiver errado, tá? Vocês cobram da gente, jornalista, que faz a análise, da gente tentar desconectar um pouco do resultado. Porque se eu for analisar só o resultado, eu vou nessa sequência negativa de jogos e a gente não analisa o que tá acontecendo. Eu preciso analisar jogo a jogo. E o que aconteceu hoje foi uma circunstância. Numa bola o Santo André fez um gol, não é que seja injusto. Mas assim, eu não posso tirar o fato de que o Corinthians sofreu um gol numa bola parada e tentou ganhar o jogo nos outros 89 minutos. E que foi impedido sim pela condição do gramado, em que seu técnico fez tudo pra ganhar o jogo e os jogadores tiveram a entrega que o torcedor tanto pede. Ou eu tô errado? Se eu tiver, por favor, comentem aqui embaixo, porque o que eu vi foi isso. Eu vi um time lutando até o final pra pelo menos empatar o jogo, pra dar uma resposta pro torcedor, não vi jogadores acomodados e vi um treinador fazendo todas as mudanças possíveis pra tentar ganhar o jogo. E aí, futebol, gente. O futebol é apaixonante, é maravilhoso por conta disso. Porque ele permite essas coisas. Ele permite que um time vá lá jogar por uma bola e o Corinthians foi campeão assim. Que o Corinthians vá jogar por uma bola e consiga sair resultado. que o time, né? O Santo André, no caso. E foi o que aconteceu. E ainda assim, o Corinthians, aos 46 minutos do segundo tempo, Mauro Bocelli. Que homem! Esse é centroavante. Tá lá na carteira de trabalho dele. Profissão centroavante. A bola sobra pra ele. Ele guarda, gente. Ele guarda. Eu falo isso pra vocês aqui há muito tempo. Por isso ele não tem que sair do time. Se tem uma crítica ao Thiago, nesse jogo é essa. Ele começou com o Vagner Love, que eu entendo. É um cara que começou a ganhar rodagem com ele. Nem começou sendo aproveitado. Mas tudo bem. O Thiago quis aproveitá-lo. Mas o Bocelli não pode sair do time. Não pode. A bola sobra no pé dele ou na cabeça dele. Ele resolve. Então assim, eu entendo que a crise não esteja afastada. Eu entendo que a pressão vai ser grande. porque o Corinthians vive de resultados. Agora, o trabalho do Thiago é muito mais amplo que isso. E o torcedor vai ter que entender. E a diretoria vai ter que entender. E vai ter que suportar essa pressão. Se quiser, colher frutos ali na frente. É uma análise que eu faço agora. É claro que nessa equação, como a gente já falou, já conversou aqui, você precisa ter um meio termo, né? Você não pode ficar perdendo sempre pra corrigir as coisas dentro do time. O resultado tem que vir em algum momento. E eu acho que ele virá. siga o confiante. E vocês? Comentem aqui, inscrevam-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!